Uma série de assaltos a casas assustou moradores do Rio de Janeiro neste fim de semana. Esta mulher e mais sete pessoas ficaram sob a mira de assaltantes armados durante uma hora na noite de sábado. O filho dela foi rendido quando saía de casa no Jardim Botânico. O bando fugiu em dois carros, levando joias, celulares e aparelhos eletrônicos. No mesmo bairro, criminosos invadiram a produtora de vídeo e roubaram o computador. Ainda na madrugada de domingo, criminosos tentaram invadir uma casa em São Conrado, mas o caseiro percebeu a movimentação e chamou a polícia.